Ainda no Vale do Mucuri, um caso de violência doméstica terminou em morte. Isso foi em Carlos Chagas. Após ser socorrido para um hospital, o homem agredido pela companheira, ele morreu. O Fantônio vai contar detalhes desse caso, a princípio a agressão, mas que terminou com o resultado morte, né Fantônio? É, Nicolamé, esse é um caso até inusitado, não é muito comum a gente divulgar aqui, em que a mulher provoca ou é suspeita de provocar a morte do companheiro dela. Mas a questão é a seguinte, o Gilcimar Carvalho Menezes, de 42 anos, ele morreu por conta de um ferimento provocado por arma branca com a faca. A polícia militar, ao tomar conhecimento da entrada no hospital do Gilcimar, foi até o local e confirmou a informação. Aliás, conversou com a companheira do Gilcimar ainda no hospital, porque ela mesma providenciou socorro para ele. Veja bem, mas por que aconteceu isso? Perguntaram para ela, mas por que aconteceu? Ela veio com aquele histórico de que a convivência entre os dois, entre o casal, não era estável já há alguns meses. E no dia do crime, eles tiveram um novo desentendimento, ela diz, está no relatório, ela diz que ele chegou em casa bastante alterado e começou a proferir ameaças a ela. E aí, quando os ânimos começaram a se exaltar, ele do lado de fora, ela do lado de dentro, ela para se prevenir, ela diz que pegou uma faca, apenas para se prevenir. Só que, a partir daí, os ânimos se exaltaram e o Gilcimar teria investido contra ela, razão pela qual, para se defender, ela aplicou um golpe no Gilcimar. Ao perceber que estava ferido e que cessou a agressão ou a tentativa de agressão, ela mesma, a companheira, providenciou que ele fosse levado ao hospital, mas, infelizmente, Nicomé, devido à gravidade do ferimento, o Gilcimar não resistiu ao atendimento e faleceu. A mulher recebeu voz de prisão em flagrante, a arma do crime foi utilizada e, infelizmente, o ambiente onde aconteceu tudo isso, não foi possível fazer uma perícia, porque quando a polícia retornou ao imóvel, onde aconteceu esse confronto, as pessoas já tinham lavado todo o ambiente, então já tinham descaracterizado, então foi possível fazer uma coleta de informações e uma perícia no local. Mas, Nicomé, diz que situação, hein? É, é mais uma violência no âmbito familiar, né, Fantônia? E as tragédias estão aí sendo empilhadas, né? E as famílias ficando enlutadas, com essas marcas terríveis para se contar, né? Quer dizer, agora a mulher vai presa e o homem foi morto. Fico pensando, você tem filhos, né? Como é que fica numa situação dessa, né? Como é que fica a mãe, a sogra, o sogro, o primo, o parente, os amigos, né? Ficam todos muito entristecidos, né? Obrigado, viu, Fantônia?